Música Começando mais um vídeo no canal do Bocão GFM001 Eu tô muito esquisito Se liguei rapaziada Tamo aqui no posto 68 em Juquitiba Vai dar o grau aí Zé? Dá o grauzinho né? Com certeza Com certeza Tô todo enjambrado Qual que é o plano cara? E aí Gustavinho, vamos fazer um negócio aí pra bugar tudo né? Isso é, pra incomodar né? Isso aí, vamos jogar o bancão pra trás ali, ó Deixar daquele jeito É, ué O volantão também tá pra ser jogado Jogado no colo do chofé Pegou uma sorrinha Tamo aí estudando aí Vai forrar o teto, a cama, os dois bancos Vai ficar legal Vai ficar legal Positivo Fora das câmeras e conversa igual um da copa Na hora que pareça a câmera, fica quietinho Conversa, não fala nada É essa bicha do mato né? É aqui mesmo Adair Esse tem lá em cima Aí ó, vai tirar a beliche Vamos fazer uma modernagem Aqui ó Caramba isso aqui Isso aí é pra tirar a cera do pretinho do pneu E isso aí é pra clarear o painel Aí tem o talento pra cuidar, viu? Aperta esse trem aí, ó Esse trem branco aí, ó Lá, ó Esse modelo aí Aí sim Esse aqui você usa pra quando o bancão vem, né? Não Ele só anda bufando, tomando aquela bomba dele lá, não? De 36 minutos e ela aperta sozinha Ele solta umas bufas que derrete tudo, né? Ah, que nojo Quem tá aí em volta Você ligue aí, galera, como é que tá? O que tá acontecendo? Todo desmachado, cara Aí, rapaziada Tamo colocando as tampinhas, ó As luzinhas Mostra é esse aí? House 3 para o povo Eu acho que é atual Aí eu se a이고 E aí E aí Viva Quando desmachado E aí Eu quero admitir TER E agora Aren confidential Me Cart можu Cadauro, hein, né? Tá tomando fogo, ó. O menino não para. Então é isso aí. Tomou um banho ali, né? E pôr um hotel ali, porque não tem como dormir aí, por causa da lata. Isso aqui faz frio demais. Então tem que pôr o hotel, tem que fazer não. Aqui foi a cobertinha fininha, velho. Eles avisou que aqui faz muito frio. E tá fazendo frio demais. Desculpa, só mais um vídeo aqui no canal. Esse é o tal do mula. Ó, os meninos. Desculpa. Desculpa, só mais um vídeo no canal do Bocão. Certo, tava aqui em Injectiva. Amanheceu, como vocês podem ver, vamos ter jogado, né? Esperando até Fits da Tepestaria. Vem buscar Positiva. Ontem eu não gravei nenhum. Eu vim continuar a vibe bem mais. Então, se me desculpa, daqui pra frente é pra eu gravar. Vê os meninos? Então fica assim. Agora os próximos vídeos vai ser mais. Eu, o Estrela e os meninos. E o senhor de novo? Aí, rapaziada. Tamo aí já, ó. Que tempo tudo vocês precisarem. Essa liga se encava até volante, ó. Olha aí, rapaziada. Olha aí, rapaziada. Olha aí, que doido. Olha aqui esse. Porque ele faz esse também aqui, ó. Esse aqui também ele faz, ó. O do 103 azul, né? Podia fazer de jeito aqui, né? Esse, camada. Nossa, eu acho doido demais. Combina com o padrão no caminhão, né? Olha o apelido que ele deu, pô. Moleque? Qual? Minhoca de bueira. Olha aí, rapaziada. E aí, os rapazes? Olha aí, rapaziada. No canal do Bocão. Você que é o Minhoca? É, o outro que é o Minhoca. Hã? O outro que é o Minhoca. Você já acordou alterada, brigando um com o outro. Vocês se amam, vocês se amam. Acho que eu se amei, beleza? Acho que eu se amei. Já brigou aqui. Eu vou cortar um pedacinho do vídeo. Vou fazer até uma figurinha. Olha aí, que doido. É assim assim. É assim assim, gente. Você que é o Gustavo? Nossa senhora, ele falou disso aqui ontem demais. É um bosta. Machucou o corpo. Foi que é peso demais. Passou as costas. Diz que o senhor estava fazendo uma academia machucar as costas? Hã? Tá metendo o ovo. Vou colocar as blusões lá em cima. Não, três. Se liga. É nojento, nojento. Não precisa conversar com ele. E aí, beleza? Tranquilo? Saúdo? Você sabe que eu vou fazer um vídeo seu, né? Estão xingando um ao outro. Vou até recortar aquele pedaço aqui, vídeo, que eu estava gravando tudo. Rapaziada, olha essa maquilari, velho. Olha que máquina. Agora eu vou mostrar para vocês a modernaja. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha. Olha aqui. Só estacionar aí, meu truta. Tem até réu, ele vai carregar alguma empresa. Olha, mandar isso aqui para um amigo, não ia ficar doidinho. Olha o burbuio, aqui, olha. Tirar uma foto aí, eu vi. Não, vou tirar o tênis. Fechou. Que bom que eu contratar aí, ó, o chofer novo aí para lá. Você com o chofer? É. Vou comer um caminhão lá que eu vou dirigir. Que ano que ela é? Vai, não sei não, eu não tenho. Vai, não tem chave não? É start-stop? Não, é start-stop. Aqui falta ligar um detalhezinho só. Que bacana, hein? Quem me enjeitou foi tudo aqui, o cara lá do nome. O Joey? O Joey, você é massa mesmo, hein, velho? Ó. Estacionário. Estacionarinho dela é para o lado. Eu estou aprendendo, viu? Ó. Tipo caminhãozinho, hein? E aí, na correntinha também? Tem também, só que... É a originalzinha, né? Aham. Legalzinho. Eu vou puxar. Caramba, velho. Agora sim. Que massa, velho. O meu não vai arrumar esse aí, não, né? Dá para trocar. Então, né? Podia mexer, velho. Botar marrom, dá para mexer. Botar marrom. Então. Você não me falou, ainda bem que você mostrou isso aí. Ah, na hora. Mas eu ia fazer, pô. Não tem como não fazer. É, né? Como é que não ia fazer? Isso aqui tem que soltar o carro lá. O cara abaixa lá. O cara veio buscar o caminhãozinho? Vem. Banco do Brunão. Doido, hein, senhor? Massa de verdade. Ó. Ó o detalhe. E aqui fica os caras doidos de verdade também, viu? Olha aí. Meia sola. Olha aí que origem aqui, cara. Balzeiro, né? Balzeiro é balzeiro. Olha os caras do pé aí. Está no terceiro, caralho. Desculpe. A porta fica aberta. É o assinta aqui, ó. O doido. Puxa lá para dentro. Olha aí. Olha isso aí, moço. Dei valor de verdade nos seus meninos, viu? Olha aí. Olha aí. Você está doido. Pode fazer aqui ainda agora. É, fica louco. Mas, olha, eu já fiz aqui. Olha. Falando, hein. Olha aí. Procura uma rua aí. Se você achar, eu dou ela de presente. Maçã. Porra, louco. E aí, vamos matar quem está matando a gente? Vamos. Cheio da fome. Olha o Xará. O Xará disse que está fazendo academia. Pegando peso pesado, não é não, Xará? Um pouquinho, hein? Olha aí, cara, só o almoço. Tchau. De rolê no posto. Olha quem nós encontrou aí, ó. Muito doido. Chavinho, galera do baú. Olha aí, velho. Olha que carro doido. E aí, beleza? Só o ouro? Olha aí. Máquina, velho. Estou gravando meio correndo aqui, porque parou no lugar errado aqui no posto. Esse é um bolzão doido. Olha os detalhes, hein? E aí? Esse também é dos nossos. Não saio. Na saída, não estaçoe. Demorou um pouquinho, porque o processo é lento. E olha os detalhes. Será que ele lava no produto? Olha aí, velho. Nada enferrujado. Nada. Isso que eu falo. Sofé cuidadoso é outro nível. Olha aí. Nada. Nem o carafuzinho enferrujado. Vou tirar uma foto pelo ali. E a hora que eu for sagrar pra vocês de novo, beleza? Aí sim, hein? Vai com Deus, ô menino, Senhor. Tem que fazer. Um dia de fogueira, agora nós volta pra lá. Tem vergonha das câmeras, cara. Então mostra a carinha. Não, tem vergonha. Mostra a carinha. Tem vergonha. Mostra a carinha. Sou o time do cascama ainda. O Gustavo falou assim, ele vai filmar a nós o dia inteiro, eu tô fudido. Tio, para não. Não falou não, Bruno. Olha aqui, olha com vergonha lá. Ele falou o que? Você falou o que no caminhão? Ei. Ô, tem vergonha de quebrar. Ele vai ficar filmando, eu tô fudido. Fala aí, não. Eu vou em casa passar o maquiagem, doido, que nem eu tomei demais. Eu não vou lá um trem desse, não? Não, não falou não. E nem você, né? Bonitinho você. Pode me não, cara. Creda aí. Quando eu tomou banho, eu vim com... Esse patina que eu tô com levantado. Vai começar tudo de novo, velho. Que massa. Você não pode errar agora, né? Você tá massinha. Ó, limpei o caminhão com o pão de fedorinha, tu é louco? Minha mão tá fazendo até agora. Tá vendo, Gustavo? Vai pegar no pão do cara aí, ó, tá acontecendo. Hã? Tô pegando o pão do celular aí, ó. Foi doleçado. Tá só. Olha o mexinho. Se liga. Liga mesmo. Vou mostrar o volante pra vocês. Coelho de farinha, que é rapidinho, né, velho? Esse aqui gosta de rapazes. Deixou até um lugarzinho pra eles pegarem nele. Eu não. Cadê seu outro xará? Ah, tá com dor no peito, foi embora. Hã? Tá com dor no peito, foi embora. Problema dele é gaia. Todo animal tem que ter um chifre. Animal sem chifre, animal indefeso. Olha aí. Se liga. Foi todo, né? Certo, certo. As coisas não tem o que fazer. Não, não. Não, falta 34, irmão. Relaxa aí. Só um pé dedão. Calma, sou. Calma. Isso vai pro YouTube, é? Não, sigo dele, cara. Certo. Vai pro YouTube. Aonde o YouTube? É, oi. Olha lá a carinha do xará. Não entendo. Pô, vai uma falação aqui. Aí começa a mostrar as câmeras. Aí para de falar. Negócio aqui é pedir desconto, né? É. Só até 90%. E os 10? Os 10 tá na minha mão. Mostra a casa. Não, pai. Então é isso. Manhã mais volta com mais resultados. Tô muito esquisito. Bom dia, os meninos. Começando mais um vídeo no canal do Bocão. Certo, certo. Aí, velho. Tô aqui no posto. Hoje é sexta-feira. Tô aqui ainda. E só namorando os caminhões dos caras. Olha aí, que massa. Olha o carrão do homem, velho. Se liga. E o chafé tá ligado. Ó. Será que é doida? A Maquilar. Vai ficar louco, joe, velho. Vê pra galera que fala aqui. Ah, baixa frente do caminhão, ela não trabalha. Isso é o sustento da casa dela, ó. O cara que gosta, ama, cuida, velho. Olha aí, você vê. Você tá louco. Hoje eu acredito que hoje, a noite eu saio. Autorinha de rodar e simples, né? Meu, cagada. Tô, cagada. Olha que louco. Aô, máquina, viu? Ah, eu também tô no negócio aqui lá, ó. Olha aí, que loucão, mano. Viu os perfilzão? Ah, toma, é massa. Então é isso. Eu vou na igual. Olha aí, rapazes. Voltando aqui pra gravar pra vocês, hein. Enquanto acabou tarde. Olha aí, massa. Deixa eu botar o nome da minha mãe, ó. Não lembro, não lembro. Só tô falando de engatar, não. Botamos o foguinho aqui atrás, ó. Ai, que doido. Olha a vizinha lá em cima. Pô, Silva. E pensa no pessoal bom de acabamento. Quero agradecer dele já. O David, é... E os meninos dele, positivos. Os caras lá são comprexosos, viu, velho? Tem outro menino também, não precisa saber se o nome dele é Joey. E ele também é gente boa. Ele é só meio tiradão, mas ele é gente boa pra caralho. Que bom de servir, viu, velho? Você vê o capricho. Olha o campuzinho. Então é isso aí, né? Segunda-feira. Vila trocar os tanques e descer diretamente pro Baraga. Se liga no carro, não pega o garajo. Então é isso aí. Quero agradecer a Deus primeiramente o banho pra renda, hein? Nossa, tô feliz pra caralho. Tá deus cedo lesionando esse carro. Olha aí. Aqui vai ir uma geladeira, pessoal. Por isso que minha mochila tá aqui. Ah, passou o rádio pra lá também, né? Então é assim. Fica com Deus e tchau. Tchau. Tchau.